É babado, olha gente, eu vou já abrir falando dela, né? Tá rolando um babado, rumores, fofocagem, olha muita fofoca na Rede Globo, tá rolando muita fofoca no SBT, dizendo que a Eliana vai pra Rede Globo. É sério. A Eliana dos Dedinhos, que estaria conversando com a TV Globo, vocês acham que ela ia deixar o SBT? Será? Ela tem um carinho tão grande pelo Silvio Santos, né? Você sabe que a Eliana já foi aqui da Record, brilhou muitos anos na Record, no programa dela, depois voltou pro SBT e hoje tá lá com o Sagradíssima, né, o SBT. Mas segundo o colunista Alessandro Lobianco, né, as conversas entre a apresentadora e a emissora estão bem avançadas. Inclusive, a senhora Eliana teria algumas exigências, viu? Porque eu já estive com a Eliana uma vez, a mulher é... Pois é, uma delas é permanecer nas tardes de domingo, ela não quer ficar no lugar de ninguém de segunda a sexta, ela quer domingo, não quer sábado, ela quer domingo. E a Eliana ainda teria exigido um contrato de cinco anos e a garantia de que ela ficará no ar durante todo esse período. Porque vocês sabem, a Globo tem costume agora de como tratar e não colocar no ar, ficar na geladeira, não é verdade? A estrela do SBT ainda teria sugerido que o novo programa fosse exibido antes do Domingão do Hulk, com o Hulk, lá, o Domingão com o Hulk. Teria que ser antes do Domingão com o Hulk, viu? Será que ela pediu tudo isso mesmo é o que o povo tá inventando, viu? Sei não, viu? Vale destacar que a apresentadora tem um contrato com o SBT até o final de 2023 e se ela sair da emissora antes desse prazo, ela teria que pagar uma multa de 10 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Só isso? 10 milhões? Coitado. Ave Maria, tô passada o Ferro Black & Black. Então vamos ficar de olho na Eliana pra ver se vai ou não vai pra Rede Globo, se ela vai assumir aos domingos, se essas exigências realmente... É verdade, né? Porque ela não vai sair do certo pro duvidoso, não é verdade, minha gente? Porque ela tá lá no SBT com o contrato todo ano, todo domingo lá no ar, aí ela ir pra Globo e a Globo tirar ela do ar, porque ultimamente a Rede Globo botou aquele programa da Ivete, tá o O, aquele programa. Ultimamente tá botando os programas que tá o O, o O do Barogodó. Ninguém tá gostando daqueles programas. Sabe de nada. Eu sei de tudo, que eu assisto e vejo, eu vejo o povo falando. Deus me livre.